Música Pessoas, boa tarde, ótima tarde pra você, tudo bem? 3 horas e 53 minutos em Arujá, Grande São Paulo, tudo bem? Eu sou o Matheus Ferreira de Campos, Arujá SP, canal da Busologia Ótima tarde pra você mais uma vez Semirnal Opaque Rodrigo Barreto, Arujá, Grande São Paulo Ótima tarde pra você, vamos já acompanhar as saídas dos dois carros aí da radial 41, 722, os dois marcam o Paulo, 41, 663 Na 273, Suzano Centro, Arujá, Parque Rodrigo Barreto, Véa Pinheirinho E o 075, São Paulo, São Miguel, Arujá, Parque Rodrigo Barreto, Véonique Sul, Itaimpaulista É isso aí, é isso aí, bora lá com as movimentações dos ônibus aí pra vocês E é isso aí, ótima tarde, ótimo sábado a todos E vamos que vamos aí, bora lá, vamos que vamos É isso aí, bora fazer os registros dos carros aí pra vocês Aí já tá aguardando o 722 e o 663 Os dois é Marco Paulo Torino 2014, 17, 260S E os dois, agora saindo o 663 Aí ó, 663 ultrapassou o 722 Aí já saindo O 763, o 722 já saindo também Já saindo dos carros Da Rádio Autotransporte Coletivo Chamando o Valchama Chama, ó, pisca, pisca Aí sim, Marcião Já chama do Valchama Ó Já saindo, iniciando o vídeo com pisca, pisca, ó Deu ceda, deu pisca, pisca, deu certo E é isso aí, bora lá, vamos que vamos Isso aí, bem-vindos O Oscar Matheus Campos, o blusólogo Está no ar no Terminal Pac, Rodrigo Barreto Em aro já Grande de São Paulo Expectativa é grande Tomara que a expectativa seja grande Suave Expectativa é grande Que eu acho que vai ver O movimento Peço perdão aí Cabe aí Dama tudo isso daqui De boa Mas vamos que vamos Vamos que vamos Que vamos Aí, bora lá Gravar os nossos blusão aí 3, 1, 3, 4, 2, 1, 7, 5, 7 Da ONI Transportes E é isso aí Aí tem 32, 6, 6, 6 Com Marco Paulo Torino 17, 24L Blue Etex No modelo 2019, 2020 Aí, ó Aqui também tem o 6, 3, 6 Mas acho que Quem vai trampar nesse carro Deve ser o Donizete Eu era pra ele estar no 6, 3, 6 Mas eu acho que vai trabalhar nesse aí No 6, 6, 6 E eu já tenho tanta foto desse cabra No No Até eu acho que mencionei ele no Face Mas é isso aí Olha, ó O Donizete aí Se preparando pro Pra mais um dia de Trabalho Mas ele vai fazer a 5, 3, 7 Mas esse carro vai escalando a 5, 30 1, 6, 6 Durante a semana Eu vejo mais da 1, 6, 6 Né E é isso aí Agora, ó Marco Paulo Torino 14, 17, 200 17, 24 Melhor dizendo Motor Mercedes Motor Mercedes Motor Mercedes Dão aí Isso aí Motor Mercedes E é Torino Viação Transito Logo, logo vai aí Tomara que tem mais Ah, tá saindo 41,055 Olha aí Na 480 Na linha do Poá Só tá aguardando Horário E é isso aí Parou, obviamente Aí o 32 636 410,55 Pela 480 Poá É a linha do Poá Daqui a pouco O Luiz Henrique Chega aí também Gravando uma parte Do vídeo Pra vocês aí Dos ônibus aí É isso aí 410,55 Marco Paulo Torino 2007 Mais um modelo 2013 17,21 17,21 Bluetech 5 Lembrando que o motor É Euro 5 Beleza, gente? Não é Euro 6, não Euro 6 Só pra vocês lembrarem É aquele motor Que tem do lado Quando tem os catalisadores Certo? Quando tem os catalisadores É Euro 6 Então Esse aqui é 17,21 Bluetech 5 E é o Marco Paulo Torino 2007 Modelo 2013 Porque antes Ele era da E só pra vocês lembrar Antes era a série 47 Né? Esses caras Só pra vocês lembrarem Aqui tá meio apagado Vou mostrar aqui um pouco Pra vocês Aqui Onde tá apagado Aqui Onde tá modelado Aqui Era 47 Hoje agora virou 41 Né? Então era 47 055 No caso E CS Brasil 47 055 E 47 055 Da Rádio Da CS Brasil Hoje atualmente 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 Rádio Auto Transporte Coletivo Limitada De Suzano Lembrando que ela tem duas garagens Tem uma em Suzano E tem uma em Ferraz De Vasconcelos Vai Eu vou mostrar mais uma vez Agora É o 1757 Ex-Uni Transportes De Guarulhos Que a garagem dela É lá no Taboão Agora Hoje atualmente 3134 Ex-1757 Da Unitransportes E-6051 Da Unitransportes Lógico O motor eu sei Que é um 960 Urban Volks E é o B Pobus Nasseri É o modelo 2018 É isso aí Agora ligou O 41055 Já dá Já correr Na ponta Não vou correr nada Vou andar aqui Vai se lascar Vai ter um 055 Vai ter um 055 Pela 41080 Então vamos fazer uma foto Aqui Deixa eu não saber não Aí ó Vai ter um 055 Já é de saída Já vendeu o horário Já vai sair E é isso aí É isso aí Já saiu O 41 055 Vamos apresentar os outros Bora Apresentar os outros Já o 3 Eu falei Do Beppo Lembrando que Beppo A maioria Fabrica tudo Volks E geralmente Fabrica mais Mercedes Também Só no caso Ele é um 16 Euro 5 Ah Agora aqui Já eu tenho O 32634 32634 Da Translutra 32634 O motor é 1724 O ano modelo 2014 2007 Mas porém 2014 Só para vocês Lembrar 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 Aqui ó Saída do lado Essa do 17 Ele deitado assim É 1721 Agora se essa parte Ficar em pé Se essa parte Ficar em pé Da saída de A É 1722M Mas muita gente Tem muitos Cabra que confunde O 1724 Ou 1724 Com 1722 Mas esse aqui É 1721 Tá 1724 Na verdade Desculpa 1724 1724 Motor Motor Lembra Lembra Que ele tem A última janela Atrás Ó A última janela Atrás Mas Matheus Qual é a diferença Por que ele é alongado Aí que está o problema Quando essa última janela É fechada Para cá Dos carros da Translutra A partir do 32 613 Até o 626 Já é motor 1721 Blue Tech 5 Agora Do 27 Do 627 Até o 640 É 1724 Então Blue Tech 5 Porém Esse carro Já parou Esse carro Estava na mão Do Leoncio Agora não está mais Mas porém Quem vai render É outro motorista Aí o Donizete Lá com o 666 Aqui a diferença A diferença Que é esse aqui É 2007 Mas porém 2014 Aquela aí 2014 Mas porém 2019 2020 Aí ó Mostrando aí Para vocês O Macupautorio Até bater a foto Dele aqui É isso aí Ó O 636 Também Mesmo padrão Que o 634 Só vai Aventar um pouco Do zoom Aqui na câmera Isso aí Os carros da radial Agora Tem o 4167 312 312 Da radial Do suzão Tá chegando Já E tá chegando Pela 480 Eu acho Vai cortar Vai encostar Bem aí 4167 313 Vou subir Para acompanhar Atrás tem o carro Do Bruno Do Bruno 015 015 Mesmo É o B Por igual Do Do Dagata Mas porém É 2017 Né Ah Quem tá aí É o Jorge O Jorge Tá aí Tá trampando Nesse carro Hoje Era para o Luiz Que tá vindo Com ele Né Ele 6173 Aí O Jorge Aí É Jorge Tudo bem Beleza Boa Graças a Deus Aí Só alegria Para o Luiz Ter vindo Com você Né E vai Vim em 4 horas Vai pegar O de 4 horas Certo É nóis É nóis na fita É nóis Perdão Geógino 4167 312 34 Da Rádio Alto Suzano É isso aí Aí Atrás tem o carro Do Bruno 015 Esse 311 47 Carro que era Da Que linha Aqui mesmo Era da 292 Angélica Armênia Já de Angélica Armênia Pensei aqui Eu não lembro não Aí tá a turma aí Mas é isso aí Pô Gravando os ônibus Para vocês aí Vamos lembrando aí Que os próximos Os próximos Encontros Vamos lembrar Um pouco Das nossas agendas Vamos lembrar Da agenda Do canal Matheus Campos Vamos lembrar É 19 e 20 21 de julho Terminal É Não não Ribeirão Preto Tá o Matheus Campos Gravando Região de Ribeirão Preto Interior de São Paulo Gravando a região De Ribeirão Preto E dos Dias E vai ter um dia Que vai ter No Terminal São João Também Lógico Obviamente Carro Matheus Campos Gravando o Terminal São João Guarulhos SP Gravando os carros Da minha empresa Favorita Lógico Empresa de ônibus Vila Galvão Empresa de ônibus Vila Galvão Fora as cooperativas A Unitransportes E tem também E tem também É A G4 Né Lógico As participações Com o Max Oliveira E também Luiz Henrique E daqui a pouco Vai estar chegando Né O Luiz Henrique É do Busologia Alto TGT Mas é isso aí Daqui a pouco E é isso aí Vamos que vamos aí Ó O movimento Tá um pouco fraco Aqui no Terminal do Barreto Mas Daqui a pouco Vai ter ônibus Pra caramba Pra chegar E vai ter ônibus Pra mim gravar E vai ser Show de bola Show de bola É isso aí Você tá vendo Ó As imagens Aqui na tela O canal Matheus Campos E é isso aí Tomar aqui Os próximos Perdão Os próximos As próximas Comandadas Aqui vem A 1726 Né Vamos ver Se vai vir Torino Se vai vir Torino Se vai vir Qual mais Que vai vir Torino Ou a parte Vip5 Tem uma vez Que a Transluta Ia Ter Teve o carro Da Acho que Da aviação Osasco Ia ter Vip5 Teve Entrou né Só que Eu falei Rapaz Transluta Eu sei Que na Transluta É ruim De negócio É ruim De negócio Transluta É ruim De negócio Ela só pega Só essa aqui Só esse modelo Só Marco Polo Só Marco Polo Só essa carroceria Que eu gosto A minha favorita É a Caio A Caio É a minha favorita É o 32666 Muito show de bola Aí eu tava O Dona Exército Dando talento No carro Eu falei Uma vez Que um dia Eu queria andar Com ele Tudo bem Doni Só alegria Opa Mais uma vez Tá ligado Aí É o 647 100 75 É isso aí O Dona Exército Dando talento Dando limpeza No carro É isso aí O que é que é isso É assim Oi Você é do Pimete Você é do Pimete Eu vi você lá Ah gravei lá No terminal Lá no canal Matheus Campos Isso mesmo Aí é o 647 Da 075 Vip 41724 Aí vem o seu Pedro Com 2319 Mas beleza Daqui a pouco Vai fazer a volta Vai lá Eu vou ter que subir Pra lá Pra gravar Mas beleza Vamos que vamos Isso aí Bora lá É Lembrar mais uma vez E falando Dos próximos eventos Dias 19 20 21 De junho Em Ribeirão Preto Lembrando que Pela quarta-feira Ribeirão Preto Cobretou 168 anos de fundação Né E o aniversário de Ribeirão Preto É 19 de junho No caso Essa semana 19 de junho 19 de junho Foi aniversário de Ribeirão Preto Faz Tem o porém Vai ter Busão pra caramba Pra mim gravar E uma novidade Que o bom Que a Em Ribeirão Preto Pela Pela Transcorp E a Rápido Oeste Fora que Não sei quem pegou o carro Acho que foi a Transcorp Que vai atuar Em área 55 Né Parece Com o M4 Volvo B320R Volvo B320R Mano É muito Muito show de bola Lembrando que Lembrando que Porque a Lembrando que a Em Ribeirão Preto Quem mora é o José Roberto Então se José Roberto mora em Ribeirão Então Então Vai ter Busão Pra caramba Pra me gravar Agora Tá chegando Os 647 Vou ficar Não sei se vai entrar Se vai encostar Pra cá Nessa bainha Porque realmente Encosta Encosta Na bainha Aqui Agora Vai lá Os 647 Já chegando Aí Voltar 17 24 Vai coçar Ali O O Do Dela E Atraso Tem o 15 Da Linha Do Na Verade O 15 Da Aro Já Transporte Coletivo Limitável Ó O Bruno Já Deu Uma Saidinha Ó Já Vai Encostar Pro Armênia Já 40 0 15 3 1 47 Ó O Bruno Aí Chama Cachorro Chama Chama 40 0 15 6 3 1 47 Dá Reserva Técnica Operacional E o 23 19 Aí Ó 23 19 Chegando 29 Agora Vou Acompanhar A saída Desse Carro E 39 Com Marco Baltonio 15 19 Amigo Pedro Vai Quem vai sair Eu acho Que vai ser O Pedro Vai Guardar O Horário Ainda Vai Guardar O Horário É Isso É Isso Terminal O Pac Rodrigo Arreto Terminal Um Pouquinho Pequeno Mas Dá Para Viver Eu acho Dá Para Gravar Os Luz Aumento É Isso Aí É O 0 15 Passou O Pedro Já Tá Saindo Com 23 19 19 15 15 E Isso Aí É O Brunão E Cachorro Como Chegou 0 15 Só Para Lembrar Se Eu Precisar Pela Flaca Eu Já Sei D C 1 F 40 Eu Já Sei Que É Esse 3 1 4 7 O O D'Agata Já Vai Sair Já Hoje D'Agata Tá Sozinho Hoje Já Sai Com T 14 D'Agata Já Põe A Métima Nossa Pintura Azul Azul Aqui Ó Deixa Vê Se Minha Câmara Pega Um Pouco Ex Unitransportes Azul Zinho Isso A Acondicionado Geladinho Bora Vai Não Vai Dar Não Mas Tô Doido Nas Minhas Feiras Eu Vero Ver Se Eu Vou Fazer Uma Filmagem Lá Vai Ser Por Esse Alguém Vinha Me Encher Meu Saco Já Tô Falando Alguém Vinha Me Encher Meu Saco Me Atrapalhar Lá E Eu Vou Meter Cascudo Tá pedindo Que eu Vou Lá Filmar Beleza Eu Vou Lá Fazer Um Vídeo Beleza Dá Pra Fazer Um Vídeo Lá Se Alguém Me Zoar Vídeo Aumentei O Cascudo Chama No Motosão Motosão Top É O Mais Viadinho Ah Não Até Me Fizeram Um Vídeo Lá Aqui Uma Pergunta Vem ele E o Jair Sabe Ah Foi o Batatinho Então Deu Batatinho Não Se Não Põe ele No Churé Foi o Batatinho Pai Su Lá Vídeo Pai Vídeo Pai Vídeo Pai Vídeo 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 Nunca Vídeo Nenhum Stories Meu No Insta No Face Eu Tenho Cara No Facebook Lá E As Postagens Minha Caralho Jogo 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 Sozinho É Sair Meu Povo Sai Meu Povo Vamo Que Vamo E aí Marcelo Vila Bonitão Grava Na cena Só na País Tá ligado Que é o Naseri Né O Oi É O Naseri É Ali Mesmo O Baby Bus Naseri 2018 Caraca Aí sim Vai sair Tudo É Isso Aí Pô Já Tá No Canal Matheus Campos Busosa Marcelão Já Compre O Macho Ah Mas Beleza Né É Agora Saindo 669 O Carro Do Amor É Isso Aí Fica Macho Saí 3 1 3 4 Saí 669 Já Vai Entrar Chama Cachorro Chama Nós Nós Fita Isso Aí 3 1 3 4 Saí 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 O O Dágata E André Rodrigues Acho que Nunca Viu Nenhum Isto S Meu Eu Tenho O Cara No Face Se Si Ah Beleza Anyway É Isso Aí Agora 075 Está Gostando 41 669 Com A Linha Do Barreto Acho Que Deve Ser O L Tuarates No 669 Ou Não Entendeu Pela 273 Tuarates Trabalhou Já Trabalhou Volta Hein Agora Já Saindo 015 Vai Fazer Vai Estacionar Opa Cuidado Bruno Cuidado É Uma Rezinha Virou Vai Manobrar Vai Coçar O Cabo Para Lá Isso Está Acompanhando Um Pouco O Movimento Dos Dos Ônibus Aí No Terminal Aqui O Terminal É Pouco Mesmo Entendeu Porque Não Tem Muitos Passos De Certo Era Para Ter Alagado Mais Então Se Não Alagado Mais Amei Paciência Não Vou Falar Nada Entendeu Não Falo Nada 669 Já Vai Saí Pela 273 Susano É Aro Já Para Rodrigo Barreto Susano 100 Mas Vamos Lá Aí É Isso Aí Vamos Lá Para Vocês Mas Os Vá Qual 636 636 Internaut Transluto Agora Já Saindo 669 Já Deu Horário Dele Já Vai Partir De Vindo Para Susano O 669 669 O Rádio Transporte Coletivo Limitada De Susano Na Grande São Paulo Donizete Já Saiu Donizete Vai Para Mirante Fazendo Movimento Dele Aí Donizete Indo Para Mirante Vai Fazer O Reservado Donizete Rodrigues Baixado Pela Vai Fazer Reservado O Mirante Pela Pela Linha 200 E 800 598 Melhor Dizendo Linha 598 Marcelo Já Vai Sair Vó 636 Já Vai Ligar O Carro Já Vai Ligar O Carro Vai Entrar Vai Sair Olha lá O Marcelão Aí Marcelão Vai Estar Na BBF Com Comigo Dia 23 Novembro Próximo Próximo Encontro BBF Especial 20 Anos Isso Aí Tá digitando O validador Já ligou Embarcando O povo E Pega A Marcha 17 24 É Vida É Bom Demais É Bom Demais 17 24 Aí Panelzão Do Carro Pode Demais Pega Aí Vai Cortar Agora Né Guilherme Opa Bora Viu Filmando Aí Também Aí Sim É 17 24 32 636 Como Sempre Falei Né Quando É Deitado É 17 21 E 17 24 A Saída Do Ar Se For Em Pé 17 22 M Mas O Que Me Lembra O Romblo Do Motor Parece Motor 17 21 Euro 2 Fora Que Também Tem O 17 26 Demo Assim Mesmo Padrão Só Que Tem Um Catalizador Então Ele É Euro 6 Esse Aqui É Plantex 5 Isso Isso Aí Marcelo Já Já Virou Já O Leteiro Já Virou Leteiro Olha lá Leteiro Virado Armênia Passageiro Marcelo Passageiro Dá Vizeiro Fiscal Vamos lá Siga Começando Marcelo Ó Chamando No farol Chama Que Movimento Lindo Ó Chamando No maré Chama Ó É Assim Que Eu Gosto É Assim Que Eu Gosto É Marcelo É Assim Que Eu Gosto Ó Chita Masqueira Ó Tá Bonito Tá Bonito É É Acorcei Acompanha Saída Do 32 636 Rapaz Que Movimento Lino É Mas é Isso Aí Esse É O Canal Matheus Campos Busou Canal Da Busologia Vamos Andando Por Aqui Pô Agora Chega O 724 Vou Mostrar Pra Vocês Bora Lá Mostrar Uns Car Pra Vocês Aí Vou Lá Mostrar Mostrar Um Pouquinho Pare Deu Uns 724 Já Trocou Com Redição Se Trocou Com Redição Beleza Prossiga A Viagem Prossiga Ainda Mais Está No Horário Do Carro Já Ligou Uma Quina 17 160 O O DS Lembrando Que É O 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 Sim É Suspensão A Claro Óbvio Obviamente Se causa Ser Suspensão A É Boa Demais Que Se Dane Quero Nem Saber Mas É Bom É Bom Saber Sim Bom Saber Sim Não É Bom Levar Mal Não Trocou Rendição Já Ligou O Leteiro Pira 0 75 Guarujá Parque Rodrigo Barreto São Paulo São Miguel Via Unique Sul Dá Uma Volta Do Caramba Que É Só Deus Lógico O Percurso Dela É 75 Minutos De Viagem Tô Mentindo Não Tô Mentindo Não 75 Minutos Passando Cento Itaquá Passa Itaquaja Diodete Passa A Coisa Toda Ó Vai Até Esquecendo A Pastinha Já Tá Esquecendo A Pastinha Tá Esquecendo A Pastinha Ó Tá Esquecendo A Proxeta Já Tá Esquecendo A Proxeta Só Por Vai Lá Só Por Cás Que É O Baita Foi O Baita Da Noite Esse Carro Obviamente Obviamente Vai Ser O Baita Não É Não É Isso Aí O 635 Foi Da Volta Lá Daqui A Poco Vou Gravar Descendo Ah Não Já Chegou Atrás Esse Carro Chegou Atrás 635 Isso Aí Já Primeira Viagem Com 724 Já Abrindo A Jornada Mas Daqui Poco Ele Já Virar O Lete Isso Aí Canal Matheus Carro Busó Guarujá SP No Terminal Parque Rodrigo Barreto Guarujá Grande São Paulo Mais Uma Vez Mais Mês Que Vem Terminar São João Depois Já Tem Ribeirão Preto Mas Na Verdade Vou Gravar Em Ribeirão Preto São Paulo Depois Terminar São João Agora O 724 Já Vai Gostar Na Baia Já Vai Com a Sua Primeira Viagem E É Isso Aí Vamos Que Vamos Bora Lá E Prossiga Chama Isso Aí 17 260 Olha Esse Alteroleteiro Alteroleteiro Para São Miguel Isso Aí Aquele Abraço 724 Já Vai Com Sarabaya Já Vai Pegar Passageiro Logo E É Isso Aí Olha Geoge Aí Ligando O Car Agora Foi Bora Para Boar Boar Grande São Paulo Grande SBJ Alto CT Mas É E É Bastante Tempo Nessa Linha Né Jorge Pouco Tempo Né É É Mesmo A Car Car An Sete Meses Ah Sim Bom Tempo Aí Mas Você Trampava Na Campo Não Tava Tempo Trifel Car Tava Com Caminhão Antes Tava Car Bom Tempo Bom Tempo Já veio, não, não quis nem saber de caminhão, já veio pro ônibus Já vi pro ônibus, já, no Instagram, isso aí, comida que segue, né? É, tá certo, é, é, rapaz, é, agora, ok, minha, ontem você tava no 375, ontem você não me viu Ontem você tava no 375, no VIP2 Eu tava passando, eu tava vindo, ou eu tava vindo do trampo, ou eu tava vindo, eu acho que eu tava vindo da igreja Já nas vezes eu moro ali na, ali na central do Barreto, tá um congrego ali, né? Sim, sim, eu tava Então eu tava, eu acho que eu vim, passei por você, eu tava indo pra lá, eu vim você, do outro lado Não, o que é isso, imagina, acontece É, porque geralmente eu já enxergo, já vejo quem é, já sei quem é o cara, quem é o cara, então É legal É, mas é bacana, é isso aí Esse motor é bom ou, qual o motor, qual o motor de voo que você gosta, mais gosta? 590 é o ODS Mas eu sei qual o motor que você mais gosta, mais, de voos mesmo Ou é o 2730, ou o 260 É o 730, não é, mas a empresa não gosta muito, não consome mais É, é que na verdade a Radial é mais vox, é mais vox, né? Ela sempre foi vox, é, desde o início, desde o Vitorinha dela, ela sempre foi vox, né? Você acha que o 2730 bebe mais? O 2730 bebe um pouco mais Bebe um pouco mais Bebe mais potência, né? Então 2007 Não tem como não beber um pouco a mais É Mas você tem a onda, tem a potência, né? É, tem, tem Memoriado sempre 435 435 É, porque eu pedi pro Luiz chegar a 4 horas, né? 435 não dá a luz aí, porque eu Ai sabe, vou estar compromissado Então Não tem como Chega aí no 569 aí Grava rapidinho o vídeo aqui E depois Fica baixa, né? É Vai lá encostar lá, Jorge Vai lá, vai encostar Vai lá, vai encostar Vou te gravando Vou gravando você, mas vou Opa Eu até falei pro Luiz Falei, ó Luiz Me dá o WhatsApp do Jorge Porque eu acho que não tem, né? Mas eu falei Falei pra ele Pega o WhatsApp do cara, pô Você conhece o cara Eu tô sério, mas eu não vou pegar assim não Tô usando a minha esposa Eu tô no quarto Então Ah, tá Da mulher que É É É isso aí É nóis, Jorge Aí o Jorge aí dá 436 Eu já dei uma pequena entrevista Pra Sete meses na Radial, né? Pegou um pouco da mulher Peça 3 Talvez daqui a pouco ele já sai também Mas vamos que vamos Aqui, 190 é um motor Volkswagen 1234 da Radial do Suzano Na verdade, o Municipal do Suzano, né? Porque agora que ele tá de Municipal do Suzano é o 1230 Né? Praticamente Né? É Agora o Jorge O Jorge de Alberto do Jetta já embarcou no 634 Que é o carro de hoje Tem pra hoje, né? É, tem pra hoje, né? 634 Eu gosto muito desse carro Corre Corra Oh, arce Oh Oh Se eu não gosto Né, não? Motor 1724 Olá Muito bem É aí, ó 63 Quadro Agora, eu já estava meio Descolar do prefixo aqui Tem que fazer isso daqui Aí 63 4H é o carro Motorizado pra hoje é isso? É você Lógico E baita dar 115 Claro, vai fazer baita hoje É isso aí Vai se preparando pro carro Lembrando que quando eu conheci o Jorge Foi conhecido na linha do Carmelo, 2013 Tinha quantos anos? 17 anos, não tinha? 2013 2012, 2013 Carmelo Último carro, horário 11 e 5 11 e 10 11 e 15 Meia noite na Armênia É É, pois é Já foi pra 10 anos 10 anos, né? 10 anos, quando eu conheci o Jorge E era o motorista dele Era o Jairzinho, o Jairzinho já se aposentou Jairzinho tá de boa Tá o Jorjão aí O Jorjão Aquela foto do 5,65 eu salvei 5,65? É lógico, o Comilzão Aquele carro do Milton, não era? Isso Acho que foi lá na Marte Isso, antiga o Marte, isso mesmo Essa foto ainda? Salvei ainda Salvei ainda Vem colocar lá pra te marcar Essa aí, ó Dando uma limpeza do carro Antes de iniciar o trampo, né? Dá uma limpeza, né? Dá uma geral, pá Sempre passa um pano úmido É uma dica aí pra quem vai ir pra roda aí, ó Não for pra roda, pano molhado Pano úmido, pá Ó, ajeita o espelho Ó, ajeita o espelho Faz tudo, ó Pra vocês ajeitarem Já deu o horário do Jorji Do 673 Tá lá na ponta Tá vendo o horário? Agora O Jorji tá lá na ponta Já tá indo embora Pela linha do Pua Agora o Jorji Alberto Fechou a porta Que vai postar o carro Que tem o horário Não, pode fechar de boa Pode fechar Ah, o Regulado do espelho Ah, esse é o horário Que é o certo, né? Essa aqui Esposa Futura esposa Logo, né? Isso aí, ó Sempre, né, ó Quando iniciar o trabalho Antes Fazer as avarias É Pode chegar o Bahia, né, um pouco Vê que vai estar no YouTube Fazer as avarias, ó Sempre, ó Quando eu for olhar pra motorista Tem que aprender isso aqui, ó Varia Aprender é tudo, ó Olha, ó Não tem alado, né? Ó Ah, pintou aqui um pouco, né? Aí, ó Exatamente Agora, depois vai lá Vai pegar o relatório dele E já era Esse é o carro 634 É isso aí, povo Então já estaremos Encerrando o vídeo Na parte E vou ver se eu consigo esperar o Luiz Henrique Tentar, né? Porque eu espero que ele não chegue atrasado Pelo amor de Jesus Cristo Tomara que conseguiu pegar o ônibus de Poá Quatro horas, né? Se o Luiz Henrique conseguir chegar Beleza Porque depois Passados Eu tenho Compromisso Lembrando que o terminal O Parque Rodrigo Barreto Tá em reforma, tá, pessoal? Tá em reforma Aí, ó O Brunão já vai sair Já vai meter macha Pro Armênia Só tem que trocar esse leteiro, né? Trocar o leteiro Chama É, agora o Brunão Tá com o dia de escala Ah Perdão Ex-3-1-4-7 Vira a linha do Armênia O Brunão sai com 45 E é isso aí, ó 015 Eu gosto muito desse carro Vai, top Tá, ó É da hora Acondicionado Geladinho Dá pra viajar de boa Ó, da hora Essa frase aí Que os caras colocaram Deixa eles fazer a força Enquanto nós fazemos o dinheiro, ó Chama Ó, dá hora Essa frase, ó Deixa eles fazer a fofoca Enquanto nós fazemos o dinheiro Chama, fio Isso mesmo Deixa os caras Fazer fofocar Deixa os caras Fazer a merda Ó, na Serema Tietê É, isso aí, ó Esse 3-1-4-7 Da Radial Da Radial Não, da área 3, né Ó 4015 Isso aí Tô com a mais no número Chama Acondicionado Tem uma camerazinha ali Mas não pega nada Isso aí, pô É isso aí Tô gravando aí pra vocês aí Terminar o pacote Vai, vai falar Matheus Campos Você vai gravar só aqui Não, vai ter outro lugar Pra me gravar também O especial de 12 anos Do canal Matheus Campos Vai ter um outro local Pra me gravar Vai ter um outro local Pra mim gravar Mas Matheus Qual o local que vai gravar Aí que tá Meu amigo Vamos fazer Aguarde Aguarde Vai ter um local Pra gente fazer as gravações Viação transduta limitada Ah Ainda bem que eu vou Fazer a miniatura Do 420 Eu acho que Os cabras da transduta Vai ficar pirado Nesse No meu buscazão Ó Vai ficar pirado Eu tenho tudo no Face Pois é Engraçado que o O André Nunca viu Nenhum dos stories Meu Já adicionei o caralho No Face Nunca vi uns stories Meu Mas Mas anyway Vai Tá perdoado Aí ó O 143 Chegando Só que eles aí Não tem ar-condicionado Tá Se eu precisar A ficha Até ganhar o carro Eu acho que os cabras Vai endoidar Mano Ou vai endoidar Ou eu vou ficar doido 143 Ah Mas Deixa eu lembrar Eu acho que Esses carros Eu lembro que Esses carros Tinha Era o Nelbus Mas é isso aí O Jorge Tá aguardando o horário De 4,50 Pela 537 Guarujá Paqui Rodrigo Barreto Guarujá Barreto Guarulhos Santa Mena E vai ser Monstro Pra caramba Hein Ah Já coração É isso aí Olha que Acabou o Luiz Que tá chegando Espero Espero que o Luiz Henrique Não se atrase Pelo amor de Deus Deixa eu atrasar Aí eu vou ficar triste Hein Isso aí Tem o 41,35 Ali das 8,73 Para daqui a pouco Vai descer Eu falei pro motorista Que tava nesse carro Me chamar no zap Você vai agora Você não me chamou no zap Não Olha isso aí Olha Eu vou passar um pouco Do cubo de roda Eu vou passar pra vocês Olha Rodas Do Torino 17,24 Cubo de roda Com Hockey Dos M Mostrando Toda a mecânica Pra vocês Sai Pou de roda do carro Aí você fala, caramba, pô, como é a diferença do 1722M do que o 1724, pô, não tem a grande diferença. O 1722 é assim, mas só que o 1722 o padrão do cubo dele, eu acho que é bem mais aberto, ou bem mais aberto, bem desenhado, tipo, desenhado. Aí tem o símbolo da Mercedes no meio, pá, isso é foda, tem que ser, 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 é isso aí. Olha lá, mais uma vez o 319 com o seu Pedro, daqui a pouco vai pra lá, o Bruno já tá vazando, ó, pegando marcha. Desenvolvindo pro Armênia. Aí, ó, o 4193 chegando aí, ó. Pox 960. Urban. E deu, deu ruim no letê, depois tá piscando, mas ele colocou uma, com, pisca-pisca aí. 1, 4, 3, aí, vai estacionar, ó. É, 1, 4, 3, eu lembro que ele foi, ah, agora que eu lembrei, esse carro era o Nelvas antigamente, eu era bem pivete pra caramba, eu acho que eu lembrei que era o Nelvas naquele tempo. Parilhão 033 chegando, mas daqui a pouco vai dar a volta. É, isso aí. Tinha o Nelvas, 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 é, Nelvas, Nelvas, 860. E só tinha uma porta no meio. Pequeno. É, 1, 4, 3, isso aí. Tem um sapinho no meio. E é isso aí. Mas daqui a pouco vai guardar o horário, guardar o horário e ele vai sair. Beleza, agora quem tá entrando 635 635 vai pro Suzano Vambora Isso aí, vai pra casa, descansar Amanhã é só segunda-feira que eu vou estar fazendo filmagem Só segunda-feira Com 635, na verdade 635 pela 273 Ele abraça Pode dar o transporte coletivo Limitada O Jorge já ligou o carro Seu Pedro tá vindo atrás, lá na ponta Haja maravilha É, vamos dar uns 52 minutos de vídeo É, 52 minutos de vídeo 2319 Deu um toque de buzinha no seu Pedro com o Jorge Não tem ninguém, seu Pedro já Tchau Tchau Não tem ninguém Tchau, imensa Tchau, imensa É É Ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Então, amém O Jorge já fez 1634 Já fazer um vídeo Um encerramento com o encerramento com ele Esperar o Luiz Henrique chegar Seu gente cabem Se não Já virou leteiro com o Guarulhos O 033 O 033 chegando É, na verdade Vai estacionar ainda E eu vou gravar o Luiz Henrique Já tá servindo o Farol Mas eu vou gravar O 033 chegando ali Eu vou gravar o 033 chegando ali Eu tenho que correr O 033 Pela 480 É, é isso aí Já vai alterar Pro Poar Mas esse Galera 367 Olha lá Alterou Pra Poar E é isso aí O motor é o menos 1721 Bletec 5 Esse carro já vi ele na 367 Em Suzano Mas foi ano passado Que eu fui gravar com o Marcos Oliveira E hoje Tá na linha aqui 033 Rádio Altex Transporte Coletivo Limitada de Suzano Grande São Paulo E é isso aí Enquanto isso Eu vou Firmar o Jorge Vai fazer o encerramento Porque eu já vou encerrar Esse vídeo agora Pra não ficar muito grande 54 minutos Tá bom Assim que o Jorge Já Saindo Já tá encerrado o vídeo Primeira parte Só tentar esperar O Luiz A gente chegar Se o Luiz A gente chegar Tá bem Agora ligado O carro Ligado Jorge Tá aguardando O horário Eu tô Nenhum Vamos lá, vamos lá. Quanto tempo? Quanto tempo deve sair? Tem um pouquinho de acelerar. É nóis, Jorge Alberto, vamos encerrar o vídeo. Saída do Jorge Alberto. Já saiu com o 635, já deu o horário dele. E é isso aí, bora lá, encerrar o vídeo por hoje. Esperar o Jorge Alberto sair em minutos. Encerrando o vídeo aí. Ó, já dando chamada do farol, deu a seta. Deu toque de buzina. Saída na arrancada o Jorge. Ó, chama. Aluizeazinha. É isso aí. 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 Tamo junto sempre.